Essa é talvez a maior dúvida de marketing de conteúdo que todo mundo tem. Eu ouço ela, no mínimo, uma vez por semana. Ou alguém manda um inbox, ou alguém manda um e-mail, alguém tweeta alguma coisa, o tempo todo ela aparece. Como gerar mais ideias de conteúdo? Vamos falar sobre isso? Uma grande dificuldade que todos os empreendedores digitais têm é que chega uma hora que começa a faltar ideia. Tem muita gente que se envolve em iniciativas de conteúdo e chega uma hora que falta o que falar. As pessoas não sabem mais sobre o que produzir, principalmente porque não são profissionais de marketing ou profissionais de conteúdo. São profissionais de outras áreas que estão usando o marketing como recurso para fazer os seus negócios crescerem. São empreendedores digitais. É um profissional liberal que montou um site para atrair clientes. É uma startup que está procurando atrair tráfego para vender o seu produto ou o seu software. Ou então é um empreendedor digital que montou um curso, um treinamento, e que quer divulgar o seu negócio. E aí precisa fazer marketing de conteúdo para gerar audiência. A primeira pergunta que você tem que se fazer para se colocar no lugar das pessoas que estão buscando uma solução é qual problema o seu produto resolve. Se você tem um produto ou um serviço em marketing, a gente chama isso de solução. Porque hoje em dia qualquer produto tem que ver com suporte, tem que ver com algum serviço embutido. Então, de alguma forma, ele é uma solução. E todo serviço é uma solução por natureza, porque ele compreende um processo, uma metodologia, uma sequência de acontecimentos para se configurar. Um serviço que pode ser executado uma vez só ou que pode ser executado em sequência, por exemplo, como coaching. Para você conseguir gerar boas ideias de conteúdo, você precisa saber quais problemas essa sua solução resolve para o seu cliente. E muitas vezes esse problema pode ter vários desdobramentos. Então, para citar um caso aí, eu trabalhei com o Instituto de Patologia da Coluna e a gente gerava muito conteúdo para eles sobre problemas na coluna. De início, a gente mapeou 19 patologias na coluna e todos os sintomas que essas patologias podiam gerar. Isso dava um conjunto de mais de 50 sintomas diferentes. E a gente foi checar como é que as pessoas buscavam por isso lá no Google. Então, tem gente que procura dor nas costas, por que eu tenho dor nas costas, como tratar dor nas costas, sintomas de dor nas costas, dor nas costas pulmão, dor nas costas coluna, dor no ombro, dor na cervical, problemas para dormir e N desdobramentos que acontecem a partir do momento que a pessoa tem dor nas costas. Então, todas essas pesquisas geram insights, geram ideias, sacadas, que é uma tradução para insight de conteúdos que você pode gerar para a sua audiência. A segunda grande pergunta é quais são os sintomas desse problema? Então, muitas vezes a pessoa tem um problema e ela não sabe identificar que problema é. Ela tem um sintoma que aparece e que leva essa pessoa a descobrir que ela tem um problema. Geralmente, isso na área médica é mais claro, mas em outras áreas isso também acontece. Então, quando a pessoa busca no Google, por exemplo, por síndrome de burnout ou por, sei lá, dinâmica de grupo ou por técnicas de liderança, treinamentos de liderança, ela tem sintomas. O que ela tem, na verdade? Um problema maior, que é um problema de estruturação da equipe dela. E o coaching é uma das soluções possíveis para esse problema. Então, hoje, quando você busca qualquer uma dessas coisas no Google, síndrome de burnout, treinamento de liderança, curso de liderança, dinâmicas de grupo, você vai ver muitos conteúdos sobre coaching. Porque o coaching é uma ferramenta para você trabalhar esses sintomas. Então, ele resolve esses problemas, ele extingui esses sintomas e faz com que as pessoas tenham um desempenho melhor no trabalho. Então, essa é a diferença entre sintoma e problema. Outra pergunta que você pode se fazer e que é ainda mais crítica é essas pessoas sabem que elas têm um problema? Eu tive uma aluna num treinamento do ano passado que lançou um curso online sobre alimentação infantil. O principal problema que ela queria resolver era a obesidade infantil. Ela teve um filho muito gordinho e ela mesma tinha problemas em controlar o peso. E aí ela foi estudar esse assunto e descobriu que é uma epidemia a obesidade infantil hoje em dia. Quando ela começou a divulgar o produto dela, ela falava só sobre alimentação saudável, sobre como a alimentação saudável mudava a vida das pessoas, sobre os benefícios da alimentação saudável, mas ela não falava do problema em si, que era a obesidade infantil. A hora que a gente mudou o foco do conteúdo dela e começou a falar do problema, isso começou a atrair mais pessoas para aquela solução que ela estava propondo. Por quê? Porque essas pessoas não estavam procurando alimentação saudável. Elas estavam procurando como controlar a obesidade infantil. Então, elas tinham um problema e muitas vezes elas não sabiam que elas tinham um problema. E a solução que ela estava apresentando, que era alimentação saudável, não era percebida como solução para aquele problema. A hora que ela mudou o foco do discurso dela e começou a falar sobre como a obesidade infantil podia prejudicar o desenvolvimento dessas crianças, podia arretar problemas de saúde na primeira infância, na adolescência, na vida adulta, as pessoas entenderam a urgência de resolver aquele problema e que a alimentação saudável era uma solução possível para aquele problema que elas nem sabiam que tinham. Então, às vezes, você precisa se perguntar se para o seu produto, para o seu software, para o seu treinamento, as pessoas estão cientes de que elas têm um problema e você precisa despertar essa consciência nelas através do seu conteúdo. Feitas essas perguntas, você pode usar algumas ferramentas para começar a entender como é que as pessoas se comportam quando elas têm esse problema. Você pode usar o planejador de palavras-chave do Google, você pode utilizar o próprio Google Suggest, que são aquelas sugestões que o Google dá quando você faz uma pesquisa, ou o SEMrush, que é uma ferramenta avançada de pesquisa de palavras-chave. E aí você vai começar a alimentar com palavras-chave para entender quais buscas as pessoas fazem para determinados problemas. Só para ilustrar duas aí, vai. Queda de cabelo tem 33 mil buscas por mês. A pineia do sono tem 12 mil buscas por mês. Ou seja, todo mês, 12 mil pessoas se dão conta de que elas têm a pineia do sono e vão para o Google fazer uma pesquisa. Todo mês, 33 mil pessoas vão procurar alguma coisa no Google sobre queda de cabelo. Quais são as outras buscas que elas fazem em relação a essa palavra-chave? E, principalmente, o que é que está por trás dessas buscas? Qual é o sintoma? Qual é o problema que elas têm? E como a sua solução pode ajudar as pessoas a resolver esse problema? O seu conteúdo tem que contar essa história para eles. Olha, o problema que você tem, várias outras pessoas já têm. A solução que eu proponho está nesse ambiente aqui. E o resultado que você pode esperar é esse outro, como a gente já viu em outros vídeos aqui do Marketing Hacks. Agora, se você quiser ir mais a fundo, você pode explorar o senso de urgência. Você pode fazer com que as pessoas percebam que elas têm que tomar uma atitude. E aí entra uma pergunta muito crítica. Quais são as consequências desse problema se essa pessoa não atuar agora? Ou seja, se ela não tomar a iniciativa agora de resolver o problema, quais são as consequências que ela pode enfrentar no futuro? Quanto mais você criar esse senso de urgência, dizer para as pessoas que, olha, se você começar agora, você vai resolver esse problema antes e vai parar de sentir esses sintomas e de ter esses problemas, maior a probabilidade dessas pessoas tomarem a iniciativa. E aí entra outro aspecto também que a gente já falou, que são as histórias. Contar histórias de pessoas que já resolveram o problema e como é a qualidade de vida delas agora. Voltando lá no exemplo de coluna e de saúde, uma coisa que a gente viu é que as pessoas tinham muito medo de fazer um tratamento de coluna. E a gente precisava contar para elas como era o pós-operatório, como seria a qualidade de vida delas depois de operar a coluna. Ninguém quer operar coluna, vamos combinar. Eu mesmo fraturei a minha coluna em 2007 num acidente de carro, eu capotei o carro e tive fratura na primeira e na segunda lombar. Fiquei vários meses de cama, fazendo treinamento, tratamento e tal, e sim, dói para diabo, dá medo de você perder movimentos, de você continuar sentindo dor, é bastante desconfortável. Mas eu sabia que se eu fizesse o tratamento direitinho, eu teria um pós-tratamento muito melhor, teria 100% de qualidade de vida, não teria sequela nenhuma, como graças a Deus não tive. Mas muita gente tem que ir para a mesa e tem que operar. E ninguém quer operar a coluna. A gente morre de medo de fazer uma cirurgia dessa. É aí que entra no conteúdo a história, os depoimentos de outras pessoas que já fizeram esse processo, que já estão vivendo um pós-tratamento muito melhor e que já estão na fase da solução, dos resultados para aquele problema resolvido. Então, se você utilizar essas perguntas, você vai conseguir entender muitas dúvidas que a sua audiência tem, mapear vários problemas e vários sintomas e você vai ter várias ideias de conteúdo para desenvolver dentro da sua área de especialização. E como eu já disse outras vezes e repito agora, você é o maior especialista no seu assunto. Não tem ninguém melhor do que você para resolver os problemas da sua audiência. Deixe com que as pessoas te façam as perguntas, entenda quais são os problemas que elas têm e resolva esses problemas através do seu conteúdo. Essa é a melhor forma de você gerar clientes fiéis e que estão extremamente alinhados com o seu produto, com a sua solução. Eu sou Rafael Reis e esse foi mais um vídeo da série Marketing Hacks. Para continuar recebendo o meu conteúdo, cadastra aqui embaixo no botão vermelho e você pode seguir o canal e se você deixar seu nome e seu e-mail, eu te mando um e-mail cada vez que sair um conteúdo novo e você pode continuar acompanhando essa série de vídeos. É isso aí. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho